Música O CPP tem 88 sedes regionais e uma delas é Cajuru. Esta sede está localizada a 305 quilômetros de São Paulo e foi fundada em 2005. Entre os serviços oferecidos aos associados estão encaminhamento de documentos para o Departamento Jurídico, orientações referente à vida funcional dos professores e reservas para as colônias de férias. A sede de Cajuru também atende aos municípios de Cássia dos Coqueiros, Altinópolis, Santa Cruz da Esperança, Santa Rosa de Viterbo, Santo Antônio da Alegria, São Simão e Serra Azul. Gostou? Então seja um associado do CPP e aproveite todos esses benefícios. Se você curtiu essas informações, dê um like nesse vídeo e inscreva-se no nosso canal para ter acesso aos demais conteúdos. Até o próximo programa! Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL